Presidente, vamos a São Paulo então, vamos aos estúdios da Nova Brasil FM, quem tá lá com a gente é a Michele Trombelli. Oi Michele, bom dia pra você. Bom dia, Karine, bom dia, presidente, também a gente tá ao vivo transmitindo também aqui na Rede Nova Brasil. É um prazer representar o nosso jornalismo nessa entrevista, presidente. Eu gostaria de voltar a um assunto que foi levantado pelo nosso colega de Cuiabá, o Aldair. É um assunto cheio de idas e vindas, que é a reoneração da folha de pagamento. Existe uma pressão muito grande de empresários, prefeitos, parlamentares, pra que o governo encontre uma solução quanto antes pra esse impasse da reoneração da folha de pagamento de 17 setores importantíssimos da economia. Qual seria, na sua visão, essa solução por parte da sua equipe econômica, pra que não afete tanto os empregos no país? E quais são os planos do governo, presidente, pra reduzir despesas e se empenhar pra cumprir as metas fiscais, não apenas pelo aumento da arrecadação? Denise, bom dia. Michele, desculpa. Michele, bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Nova Brasil. Obrigado por retomar a pergunta feita que eu esqueci de falar, a questão da desoneração. Olha, Michele, eu conduzei a crise de 2008, 2009, eu fiz 49 bilhões de reais de desoneração pra vários setores, mas quando a gente fazia a desoneração, a gente chamava o movimento sindical e a gente fazia um jogo de mútuo interesse. Ou seja, o empresário quer reduzir o que ele paga, ele vai transformar isso em empregos novos? Ele vai transformar isso em aumento de salário? Ele vai transformar isso em estabilidade? Porque só a desoneração, do jeito que eles querem, é só pra aumentar o lucro. É isso que eles querem. E nós queremos que tenha contrapartida. Eu falei, essa semana eu cumpro dentro do Senado. É importante que tenha uma contrapartida. Eu quero desoneração pra quê? Só pra aumentar o lucro, eu quero desoneração pra aumentar a salário dos trabalhadores, eu quero desoneração pra manter a estabilidade dos trabalhadores. Então, quando nós entramos na Suprema Corte, para que a gente suspender essa desoneração, o objetivo é sentar na mesa e negociar. E cada empresário diga o que vai fazer. Sabe, diga o que vai fazer, porque esse negócio de dizer, sabe, que é pra manter emprego, ninguém garante que manter emprego. Qual é o contrato que diz que ele vai garantir emprego? Quem é que diz que na primeira crise ele não manda o jeito embora? Não tem nada escrito. Então, o que nós queremos é apenas seriedade dos empresários. Eu tô dizendo isso porque eu fiz 49 bilhões de desoneração sem empresário pedir. Decisão minha e do Guido Mantega. Vamos tentar fazer desoneração nos setores mais importantes da economia e fizemos. Aí depois, no governo da Dilma de 2001 a 2015, foi feito 540 bilhões de desoneração. Aí já era o Eduardo Cunha, o presidente da Câmara. Aí a Dilma mandava desonerar esse copo. Ele desonerava o copo, a xícara, o pires, a mesa. Desonerava até a água que não tinha dentro do copo. Ou seja, aí levou a um desastre. Porque toda vez que o Estado toma uma decisão de não arrecadar um determinado tributo, ele tem que saber o que vai compensar aquele tributo. Então, é por isso. É por isso que nós queremos... Nós não queremos deixar de negociar. É importante lembrar que a suspensão, eliminar o que nós conseguimos é pra chamar os empresários numa mesa de negociação. E essa é a responsabilidade do nosso ministro Haddad, que tem que fazer isso. Isso também eu conversei com o presidente do Senado. Outra coisa é a questão do crescimento econômico. Veja, eu às vezes fico um pouco irritado com esse negócio de déficit de cálculo, de que vai ser ver, que não vai ser ver. Veja, isso é uma discussão que nenhum país do mundo se faz. Em nenhum país do mundo, a dívida pública bruta dos Estados Unidos, ou seja, é 112% do PIB. A dívida do Japão é 235% do PIB. A dívida da Itália é quase 200%. Ou seja, esse não é o problema. Não é o problema ficar só olhando que você não pode gastar tanto, não pode gastar tanto. Ora, você tem que saber se você está gastando ou se você está investindo. Eu sempre faço uma pergunta para provocar os meus cumprimentos da empresa. Se a EBC der o aumento de salário para os trabalhadores dela, ela está gastando ou está investindo? Na minha opinião, ela está investindo. Para ter profissionais mais qualificados, mais motivados, com mais vontade. Isso vale para você, isso vale para a Rádio Nova Brasil, isso vale para todas as rádios que estão transmitindo, isso vale para Globo, para Record, para SBT, para Bandeirante, para tudo televisão. Quando você melhora a vida da pessoa, você está distribuindo riqueza. Isso significa, na minha opinião, investimento. Então, a gente não pode colocar isso como ponto básico. A gente tem responsabilidade fiscal, Michele, por quê? Eu aprendi que a minha mãe foi economista. Minha mãe era analfabeta. Ela tinha oito filhos que trabalhavam e a gente chegava no final do mês. Naquele tempo, a gente recebeu um envelope amarelo com o dinheirinho lá dentro. Todos os oito filhos chegavam e entregavam o envelope fechado para a minha mãe. Ela não sabia ler nem escrever, mas sabia contar dinheiro. Então, ela contava o dinheiro e ela falava, isso aqui é para pagar a padaria, isso aqui é para pagar o bar, isso aqui é para pagar, não sei, das contas, isso aqui é para pagar a conta da luz, isso aqui é para pagar a conta das gasas. Sobrou isso aqui. Sobrou isso aqui, ela falava, isso aqui é para você, sabe, para o seu transporte mensal, distribuir para cada um. Se sobrasse algum, por mais velha, ela dava dinheiro, isso aqui é para você ir namorar hoje. Como eu era um caçula, nunca soubeu dinheiro para me namorar. Eu ficava sem o meu dividendo. Então, eu estou dizendo isso para mostrar responsabilidade. Eu desde que assumi a presidenta da República em 2003, eu tenho dado lições de responsabilidade. Eu peguei esse país quebrado devendo 30 bilhões para o FMI. O companheiro Fernando Henrique Cardoso, o ministro da Fazenda do Del Marlan, tinha que receber todo ano dois economistas do FMI para vir ver a contabilidade do Brasil. O Brasil ficava chorando por dinheiro para fechar a conta. Eu tomei posse devendo 30 bilhões, não tinha dinheiro para comprar, para pagar as nossas importações. Eu paguei 30 bilhões para o FMI, depois emprestei 15 bilhões para o FMI, e depois fizemos uma reserva de 370 bilhões de dólares. Então, ninguém me fala em responsabilidade, porque essa eu tenho demais. Ninguém me fala. Eu tenho responsabilidade porque foi assim que eu fui criado, assim eu criei meus filhos, e assim eu quero governar o Brasil. Quero cuidar desse país, tendo responsabilidade. Eu não vou gastar nunca mais do que eu preciso gastar. Mas se eu tiver que gastar para construir um ativo novo, eu estou fazendo que nem um empresário que tem um mercado mais promissor. O empresário, quando tem um mercado mais promissor, ele vai no banco, ele faz uma dívida, faz a fábrica crescer, aumenta a produção, e vai vender o seu produto, e paga a sua dívida. Ora, se o governo tiver que gastar dinheiro para fazer um ativo novo, alguma coisa nova, que aumenta o patrimônio do país, qual é o problema? Nenhum. E o que eu não posso é ficar com o sistema financeiro todo santo dia, todo santo dia, todo santo dia, só olhando o déficit fiscal e não olha o déficit social. Olha as pessoas que estão desempregadas, que estão dormindo na rua, que estão passando fome. Pare de olhar só para o seu cofre. Pare de olhar só para a sua conta bancária. Olhe para o povo. Então, é isso que, às vezes, eu fico irritado, sabe, quando eu vejo muita notícia. Déficit fiscal, déficit fiscal, déficit fiscal. É uma discussão inócua para um país sério como o país governado por mim e governado pela Dilma. Sabe, seriedade fiscal eu tenho. E já provei. Eu peguei esse país falido em 2003 e entreguei esse país à sexta economia do mundo. Pegamos ele à décima segunda. Se Deus quiser, vamos devolvê-la para a seta ou sexta economia do mundo. As coisas estão acontecendo. A nossa companheira Karine perguntou agora como é que está a colheta. Eu, na verdade, quero convidar vocês para participar dessa colheta. Quero que vocês acompanhem. Mensalmente, ou cada três meses, o Pimenta pode vir aqui com o ministro para prestar conta de cada coisa. Se tem uma coisa... Ah, o Rui Costa presta conta do PAC. Porque o PAC tem um trilhão e setecentos bilhões de investimentos. Um trilhão e setecentos bilhões de investimentos entre o governo federal, sabe, iniciativa privada e financiamento. Sabe, então nós vamos fazer esse país acontecer. Pode estar certa que você vai viver num país melhor, mais bem cuidado, mais bem tratado e mais feliz. Aonde, sabe, como diz a música gaúcha, essa música chamada Céu, Sol, Sul. Onde tudo que se planta dá e só o amor floresce. É esse país que eu quero construir. Essa música é do Leonardo, do Rio Grande do Sul, chamada Céu, Sol, Sul. Então... Tá.